Como as oscilações da chuva nas alamedas, eu poderia lhe dizer sobre o tempo, sua inconstância, de palavras ditas e perdidas sob o vento frio de setembro. Mas tínhamos a certeza dos pormenores da vida, das oscilações da chuva, das alamedas, onde caminhávamos lentos passos intercalados, como legítimos filhos do século passado.